Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa Bem Aventurados. É uma alegria muito grande estar com você neste lugar super agradável. E é assim que a gente pensa quando a gente vai fazer um programa, em oferecer aquilo que a gente tem de melhor, para que você possa estar nos assistindo. E o tema do nosso programa é sobre sexualidade. Olha que tema bacana para a gente conversar. Nesse pequeno espaço de tempo, o que eu gostaria de falar com você é o que é sexualidade. Porque só em conceituar a sexualidade, a nossa visão já se abre. Porque a sexualidade é a capacidade que eu e você temos de amar. De dar amor e receber amor. Somos pessoas em relação. Temos os nossos relacionamentos familiares com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos avós, com os nossos sobrinhos. Temos relacionamentos sociais, não é? Com os nossos colegas de trabalho, com os nossos amigos. Temos o nosso relacionamento matrimonial para aqueles que são casados com o esposo, com a esposa. Os celibatários que têm as suas amizades, também tem aquele convívio com aqueles que também são sacerdotes ou que são freiras. Então veja, a sexualidade é essa força. Essa força que nos leva a demonstrar o quanto nós somos criados para amar e receber amor. Você sabia disso? Eu digo isso porque toda vez que eu falo desse conceito, na nossa mente existe uma visão deturpada. Porque quando fala de sexualidade, normalmente a pessoa apenas pensa na genitalidade. Não é verdade? Em sexo. No ato sexual em si. Isso é reduzir muito essa capacidade que eu e você temos. E isso abre também a nossa visão para não deixarmos de demonstrar o quanto nós amamos aqueles que estão do nosso lado e o quanto nós precisamos estar abertos a receber este amor. Então que a nossa sexualidade seja cada vez mais aberta para transmitir aquilo para o qual nós fomos criados. Sermos imagem e semelhança de Deus, que é amor. Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo no nosso programa Bem Aventuradas.